Você quer trabalhar na Havan, a loja mais amada do Brasil? Agora ficou muito fácil, não precisa trabalhar de papel. Você entra no nosso portal Havan, vamos lá, entra no final, no final do nosso portal tem Trabalhe Conosco. Aperta aqui, vai entrar aqui centro administrativo, centro de distribuição, lojas notuais, lojas serem inauguradas, postos de combustível, nós temos postos de combustível, inclusive vamos montar mais. Oportunidade de gerência, aquele cara que já é gerente em alguma loja, quer trabalhar conosco, não deixe a oportunidade passar. Nós queremos esse ano abrir mais 25 mega lojas, 25 mega lojas, estamos falando em 5 mil novos postos de trabalho. Havan é uma excelente empresa para você crescer profissionalmente. Aqui está o meu gerente, Aurélio, fala aí com o nosso pessoal, com essa nova plataforma agora, para colocar o nome aqui. Ficou muito fácil, pessoal. Você acessa a página da Havan, chega lá no trabalho conosco, você tem aqui as opções de vir trabalhar conosco no administrativo, trabalhar no nosso centro de distribuição, toda a nossa logística que está aqui. E temos ainda as lojas atuais por cidade, você faz a escolha, e as lojas novas. Então você tem a opção que faça o acesso, você faz seu cadastramento, você renova seu cadastro quando quiser, qualquer novidade, e nós estamos aí, de olho em você. Ok? Pessoal, venha trabalhar na melhor empresa deste Brasil. Obrigado! Vamos juntos! Obrigado! Abraço!